E aí pessoal de Borrara Dash aqui, como é que vocês estão né? Vamos jogar aqui, vai né vai, de novo, de novo, de novo, de novo, e com esse maldito Blue Baby né cara, a gente sabe que ele é um infeliz dos infernos, que só fodeu a gente até agora né, e acredita, eu tô falando isso não porque tipo, ah, 3 episódios, não, foi bem mais que 3 episódios tá legal, só que tipo, eu não pegava item decente, eu só me feio, me ferrava no processo tá ligado, que igual a ser uma coisa ridícula, mas de boa né, quem sabe agora rende uma coisa melhor né, quem sabe, quem sabe eu par de tomar tanto dano de graça né, Cara, olha essas coisinhas assim né, ai ai Tá falando de graça né cara Vamos tentar achar alguma coisa que nos ajude aqui, aham, tem uma pedra marcada, vamos lá né, eu só quero liberar um item velho, depois eu esqueço o Blue Bay por um bom tempo, Matar um mini boss aí, ai 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 ai, vamos lá, a gente tem que ser fodão, praticamente isso, Pode colocar esses cocôzinho, infeliz. Bora deslocar esses cocôzinho, aí, eu infeliz. Ai caralho, ai ai ai. Dá um item bom, faz favor, tem uma batalha legal contigo aí, é, caiapia, né? Também me deu a carne então velho, a carne dá dano junto, beleza, que vai garantir pelo menos Se eu tomar um hit, vai estar todos infeliz no caminho, que cagaço velho, que cagaço Eu não lembro o que eu gosto de fazer, colocar bomba, o que você gosta de fazer, ser rápido só Bad guess, é, não foi ruim Mais bomba, estamos ganhando muita bomba velho Isso é o que, é um presságio, vai dar bomba no valor? Que coiaca Eu tinha jurado que eu tinha visto uma tela marcada aqui velho Posso ter olhado errado, mas eu jurava que eu tinha visto uma Ali um Dano, bom, mais gosto de dano Ah, estamos com 5 bombas, dá para estourar isso aqui Haha, nem fodeu Estão fugindo O que que tu faz? Knockback, tira os cara longe Ah, vamos estourar esse cocôzinho brilhante aqui mesmo Ué, está cada vez estourando mais pedra ali, que isso Ou é mesmo A mesma fica se criando e destruindo várias vezes Vamos lá Tem um pouquinho mais de dano velho Tem um pouquinho mais de dano velho Mas temos duas coisas Brainstone Ou a naifa Ahn Porra, qual eu prefiro? Acho que é o Brainstone velho Dois lasers em cima Não dá para ver com os corações Tem, isso é mal Oh, já Lockdown Nada é perfeito aqui né Beleza Beleza Batemos tudo ali Tem que ter Tem que cuidar só para eu não cancelar velho Ui, ai, 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 ai Não estraga o teu jogo velho Dois lasers Não quer estragar teu jogo, velho! Meu Deus! Não quer que eu dali... Vamos dar manha, velho! Sem se preocupar muito, faz seu joguinho... E procura HP, é simples! Procura HP, velho! Faz tempo que o jogo não foi legal contigo, não faz o jogo certo mesmo! Vamos levar aquele foguinho que vai e vai snipar na hora que estiver descendo! O que eu tenho? Eu estou querendo me matar o mais breve possível! Ah, isso! Isso! Ah, joguinho, eu te amo! Te amo tanto, velho! Um bom joguinho! Lindo e maravilhoso! Vamos lá, joga! Vamos lá, joga! Vamos lá, joga! Demei, gente! Que óbvio que a gente tem que encontrar o Krampus morando! Eu preferia que não fosse agora! Eu preferia que não fosse agora! Que lá, mãe! Saco, infeliz! Ah, eu tenho que usar mais minhas bombas, né? Deu pra perceber a maldade da bomba, né? Ah, agora! Ah, ignora! Mais uma pressão a mais aqui. Quickly charge-a! Oi, cacete! Cuidado, cuidado! Ai ai, só temo que agora... Vamos deixar as chaves... Bom, bom, bom... Vamos assim... Balls of Steel é a pílula para te salvar, nunca vi uma pílula melhor que essa... Play-to-play? Pode ser... Já estou com um pouco, mas pode ser... Não me interessa aquilo dali... Vamos entrar... E por final esse canto aqui tem aqui... Nada, não tem mais nada ali... Ai ai ai, que beleza... Cara, estou com um sorrisão na cara, vocês não tem noção... Porra, velho... Opa, não preciso subir aqui não... Dá mais elas por elas... Eu quero ver que velocidade vou matar aquele boss agora... Opa... 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 Com o coração... Ah, velho... Dá uma entrada do vídeo aí... Não tem problema, não tem problema Isso ali é damage, mas não estou confiante em pegar aquilo lá Descer A maior redução Isso ali E continua a missão Será que esse trick recharger aqui? Não tem problema Não tem problema Hahahaha Salvai Qual que? Se conseguir, o que? Aumente o dinheiro ai cara Nós vamos ver umas mortes bem rápidas Ah, carcete Calde chato, morro Um drop Dá um gup aqui, velho Yes Yes Você é um wizard Ah, você é um wizard não funciona isso aqui Muito bom Usando isso aqui Yop Ah 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 Vamos dar uma olhada aqui Não tem nenhum Só que me agrada muito aqui Ah, vida Vida é boa Yes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, droga Apai Voltamos para a catedral Vida boa Vida boa Tem que tomar cuidado Vida boa pode transformar em uma vida ruim Vida boa Não tem que tomar cuidado Não tem que tomar cuidado Pelo menos Neste Vida boa Vida boa Vida boa Beleza, por favor. 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 Matamos, 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 matamos. Matamos, matamos. Muito bom. Isso. O D6. Com isso, nós vamos ficar aqui nesse episódio, cara. Coisa foda. Então, obrigado mesmo, por que assistiu aí. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.